Vamos treinar, meninas. Você vai liderar o grupo. Eu? É, você. Eu. Vamos começar, por favor. Ah, ok. Vamos lá, meninas. Vamos fazer dois grupos e vamos começar correndo. Sua ideia é colocar a Kyra para liderar? Isso. As garotas respeitam ela. E eu pensei, se nós ouvirmos ela, elas também vão. Quando terminarem, teremos uma disputa amistosa para aumentar nossa competitividade. Ah, nem é tão assustador. Vamos ver quem vai ser a nossa nova campeã de bananeira. Isso, isso. Segura, segura. Respira, respira.